Oi, eu sou o Thales, líbero do Funvic, é do Cacó em Natal, e hoje eu vou participar do quadro Side Out. Thales, nome completo? Thales Gustavo Ross. Cor favorita? Azul. Comida favorita? Churrasco. O feijão é por baixo ou por cima do arroz? Por cima. Maior medo? Altura? Maior sonho. Você é campeão olímpico? Maior ídolo. Serginho Escada? Melhor jogador que jogou juntos. Também, Serginho Escada. Pergunta 9, 9x8. 72. Boa. Gênero musical favorita? Rock. Um filme? Cara, gosto muito de ação, trilogia Borne. Uma série? Two and a Half Men. Um rock. Computador, jogos online. Pergunta 14 é, quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua arca? Espera aí, desculpa. What? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua arca? Não foi Moisés, foi Noé. Jogar no fumbi aqui no campeão em Natal é? Puxa, cara, é uma satisfação muito grande. A pessoa que você mais ama? Caramba, minha família, minha esposa e filhos. Não dá pra escolher. Não dá. Se tivesse um superpoder, qual seria? Voar, pra aprender a não ter medo. Se não fosse jogador, seria? Advogado. Alguma qualidade? Sua. Sei lá. Cara. Simpático. Simpático. Onde é feito? Ranzinza, vamos botar. Biscoito ou bolacha? Bolacha. O lugar que mais gostou de conhecer? Todo mundo que você já viajou. Monte Saint-Michel, na França. Frio ou calor? Frio. Natal, né? Não, mas eu prefiro frio. Defina o bolo em uma palavra. Paixão. Quem vai ser o campeão da Superliga? Fum, vi que é do Cacó em Natal. Pessoal, valeu. Acho que acertei bastante coisa. Até mais.